Mateus capítulo 11 E Jesus respondendo disse-lhes Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes Os cegos veem e os coxos andam Os leprosos são limpos e os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu E muito mais do que profeta Porque é este de quem está escrito Eis que diante da tua face envio meu anjo Que preparará diante de ti o teu caminho Em verdade vos digo Que entre os que de mulher tem nascido Não apareceu alguém maior do que João O Batista Mas aquele que é o menor no reino dos céus É maior do que ele E desde os dias de João O Batista Até agora Se faz violência no reino dos céus E pela força Se apoderam dele Porque todos os profetas e a lei Profetizaram até João E se quereis dar crédito É este o Elias Que havia de vir Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Mas a quem assemelharei esta geração É semelhante aos meninos Que se assentam nas praças E clamam os seus companheiros E dizem Tocamos-vos flauta E não dançartes Cantamos-vos lamentações E não chorartes Porque veio João Não comendo Nem bebendo E dizem Tem demônio Veio o filho do homem Comendo e bebendo E dizem Eis aí um homem comilão e beberrão Amigo dos publicanos e pecadores Mas a sabedoria É justificada por seus filhos Então começou ele A lançar em rosto as cidades Onde superou a maior parte Dos seus prodígios O não se haverem arrependido Dizendo Ai de ti Corazin Ai de ti Betsaida Porque Se em tiro E em Sidon Fossem feitos os prodígios Que em vós se fizeram Há muito que se teriam arrependido Com saco e com cinza Por isso eu vos digo Que haverá menos rigor Para tiro e Sidon No dia do juízo Do que para vós E tu Cafarnaum Que te ergue até os céus Serás abatido Até os infernos Porque Se em Sodoma Tivessem sido feitos Os prodígios Que em ti se operaram Teria ela permanecido Até hoje E eu vos digo Porém Que haverá menos rigor Para os de Sodoma No dia do juízo Do que para ti Naquele tempo Respondendo Jesus Disse Graça te dou Ó Pai Senhor do céu E da terra Que ocultartes Estas coisas Aos sábios E entendidos E as revelartes Aos pequeninos Sim Ó Pai Porque assim Te aprove Todas as coisas Me foram entregues Por meu Pai E ninguém conhece O filho Senão Pai E ninguém conhece O pai Senão o filho E aquele A quem o filho O quiser revelar Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que eu sou manso E humilde de coração E encontrareis descanso Para as vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve E aí E o seu marido